Fala aí galera, que beleza? Bom gente, hoje eu estou com mais cem monstros Pra que vocês podem notar que agora estou no nível 20 E se não é o país que desbloqueia sabe o que? Muitas espelhadas! Só que eu trouxe bastante de amantes Ó, o diabo que está acontecendo Essa aqui, a ilha de ter preço é de 500 100 10, muito diámonos Mas é bom pra fazer Pra poder Pra poder acordar Tudo e ganhar Mais dinheiro E Também desbloqueia Pode desbloqueia sabe o que? Eu vou filmar de novo box, tá, gente? Ah, tá. Eu estou sentindo. Sentindo. Ó, aqui. Ó, olha. Ele joga aqui. Então, também, um pouquinho. Sim, realmente. Então, corre assim. Direto. É o suficiente. Eu não tenho. Eu não tenho minha mão, assim. Estou com 34 goleitas. Ah, e também dá um... Ubi Box. Ó, peraí. Ubi Box aqui. Temos Ubi Caixa Rara. É melhor. Só que é a coisa que eu tenho, né? Não, é o cara. Não, é o cara. Olha só o tanto de dinheiro que eu tenho. Bastante, né? Eu tenho que pegar dinheiro de nada. Deixa eu comprar as coisas. Tem, sei lá, tem bastante coisa. O que é isso, mano? Não tem um bicho aqui. Tem um bicho dentro. Não tenho certeza. Ela é cagada, mano. Sumiu. Mas parece que eu tenho uma boleta. Vou colar. Apesar de... Parece que eu tenho a sua vida própria. Tem um coelhinho ali. O que é isso? Esse deve estar preso. Quem foi o... O ser maldoso que colocaria um coelhinho ali dentro? Né? Pô. Uma trata dos animais. Tá. Ilha de fio. Uma ilha de frio. Frio, 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 frio. Vou mostrar aqui, né? Ilha de frio. Tá tipo... Tá tipo quase a mesma coisa, tá vendo? Tá subindo por aqui. Ilha de ar aqui. Mostrar aqui. Tá incluindo uma Ubi Box rara. Só que ela não vem direto. Ó. Você dá pra ver pelo brilho, ó. O brilhinho aqui, ó. Pra ficar deslizando assim. Só pra ver que é rara. Só que olha, mano. Olha o fotão que tem que levar. Dois dias, mano. É bastante coisa. E eu sempre... Eu tava pensando. O que você pode fazer? Não precisa fazer nada pra... Pra ir pra vim, né? Pra ir... Pra ir... Dois dias. Dois dias, não. Dois dias. Olha só o que eu fiz aqui. Decoração aqui. Um carinho feliz. Top. Uma de água. Uma... O que eu fiz aqui. Gente, olha só. Eu tô fazendo aqui. Meu bajo de carapaça, ó. Tem 24 horas. Só para vocês saberem como eu fiz, eu fui com esse bicho aqui, esqueci o nome, acho que é pioflau, é pioflau, e dedo enroscado, esse dedo enroscado, porque o pioflau não tem um elemento água, com os bichos de 3 elementos e com 1 tem mais chance de dar um bicho de 4 elementos. Eu não quero melhorar o castelo ainda, eu quero economizar para comprar ilha de terra, porque eu tenho muita vontade de comprar, opa, mostra a minha ilha etéria, eu estou economizando para comprar, muita vontade. Só falta 5 metros, e a dos carboche, os carboche, os carboche, eu já consegui finalmente colocar o bichinho, o mamutinho. Legal né, opa, o que eu fiz mano, não entendi, é legal né, olha aqui o sorriso do carboche para baixo gente, tá entendendo o que é isso, sorrisinho, eu já comprei o, ah, o bicho, o bicho, a boca, o bicho, o bicho, o bicho ali, só posso ver aqui ó, vou passar todos os mulies, para poder acordar, e para encaixar, ativar direto é de 22 mil... não, é de 60. Eu sou um serviço, sim. Bom, eu vou começar agora mesmo, hoje mesmo. Só que você não pode tirar da cartão. Então, eu vou tirar. Não, eu vou comprar outro alívio, alívio alívio alívio. E aí E aí E aí E aí E aí Peraí Que que tá sem o negócio Que que tá desativado E aí E aí E aí E aí E aí Ó mas aqui ó O preço é bem baixo Bem fácil de comprar Agora vou colocar Ó só vamos ver Agora ó Agora ó com malibéus No ubicaixa Agora diminuiu ó Você sabe Qual a� Chicos inois Agora Agora o inventário Ó agora vai tá aqui o sapo mudo Agora vai xó de novo Vou colocar o outro sapo E o outroford Que seja E aqui tá achando Canấtamos Coloca nas caixas E não se preocupa gente, depois eu vou colocar a cor Agora eu vou comprar a Blipy Rally de novo Blipy Rally, Blipy Rally, cadê você Blipy Rally? Blipy Rally Blipy Rally Depois eu corto ele de novo, tá? Blipy Rally Blipy Rally Agora vamos ver Ó gente, olha o alcance agora, já tem Blipy Rally Já sacou o Blipy Rally Ainda tem que... Blipy Rally Blipy Rally Blipy Rally Desculpa se o áudio estiver meio adiantado, tá? Não sei... Não sei o que está acontecendo Blipy Rally Blipy Rally Blipy Rally aqui na ilha de ouro eu consegui ele porque eu tava tentando alimentar pra conseguir o fantaminho tá opa vai dar tipo mais de 15% chance eu acho não sei coitado Pedro ele foi removido por causa da briga por causa da briga aconteceu coisa ruim né infelizmente teve que tirar ele da trigo tá mas agora é o momento salve salve pro Lucas do canal Cossinha Games vou dar um salve pro salve pro Dark Twister Gamer Gamer salve pro Gamer 58 salve pro João Pedro com a nossa papel chave 1010 e só meus compositoris meus compositoris meus compositoris meus compositoris vou mostrar aqui meus compositoris o Senhor feliz legalzinho seria legal se podia compor castrela ali e aí e aí e aí a coisa aí ai tá nossa vou visitar opa Ah, na verdade, eu esqueci de lutar. Esses inimigos ageraram um diamante. Vocês ageraram algum diamante. Olha aqui, dada de planta. E é de frio. Esse é o que eu quero fazer aqui. E é de frio. O que é isso? Tem que ter minhas Ó Gente, ó Eu não sei se eu compro, tá? Mas é melhor Deixa eu Deixa eu Hora que já vai estar de noite, mano É, só vai estar Na verdade vai estar sete horas Acho que vai estar Ah, não sei, sei lá O tempo vai passar Não sei lá Nem sei lá Não sei lá Não sei lá Não sei lá Não sei se você Não sei lá Não sei lá Não sei lá É sim xiiiiz VAMO LÁ! O que é isso? Um monte de coração aqui espalhando Tá... E é de frio Enfim E é de frio frio É legal Bem top E é de ar E é de ar E é da ar E é de ar E é de ar E é de ar Legal Top Tem plantação E é de ar 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 O cara tem tal, sei lá, esse negócio aí, ele frio, 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 tá. Tá praticamente a mesma coisa. É, o cara ficou envolvido mesmo. Eu não consegui fazer porque não deu tempo, eu não tô conseguindo ir ainda. Eu queria fazer espambolinha. Posso fazer? Posso fazer? Ah, saliu de água! Deixa eu ver se vai ter mais carapaço. Só vai ter ele. Falei. Ele é etérea. Ele é etérea. Ele é etérea. Não tem nada. Tururu. Os carpos. atíferos. Vamos lá. Vai bem estrelato Fala Se não está tentando Estrela Eu vou ficar isso está aqui e aí eu estou eu estou eu estou eu estou eu estou eu estou Agora vamos ver as melhores ilhas, regulares. Primeira melhor ilha. Só vai mano, só vai! Ai mano, incrível. Vamos ver. Melhor ilha. Regular. Nessa semana. Nossa feio! Olha o tanto aqui o Voguebox. Nossa. Não sei o que claro, tanto no... O que é que é que é que é que é que é? Mas o que é que é que é a mesma coisa? Não é somente o que é que é? É que é um segundo. E aí ó. 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 Tchau! Quase! I love you, Sherry! Bola pra ser a ser melhor Cara, Sherry é a do MCF1 no podcast, né? O que é isso? 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 Tô falando muito não, não. Só porque eu tô falando baixinho É ainda o mesmo cara Olha essas lâmpadas É, vamos ouvir isso Não sei Se você não consegue Mas isso é meu fã Eu não sei se eu não posso vir aqui Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Olha a desesperada dele. Olha a desesperada dele, essa é a mesma que eu visitei. O cara tem bastante raro, bastante raro, não sei o que é, raro, muito raro que o cara tem. Olha, olha, olha. Olha a desesperada dele. Olha, olha a desesperada dele. Olha a desesperada dele. Caralho, tem que tomar as mãos na minha vida. Olha, olha! E o cara... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.